Olá a todos, aqui quem fala é Nathan Trish, apresentando para vocês mais uma game player. E essa game player é de Remember Me. Então vamos aqui no meu save, está 7%. Vamos em opções fazer umas configurações básicas. A dimensão da tela, já vou redefinir tudo. Tudo bem, agora está certo. Vamos ver configurações, está tudo bem. Está tudo certo, legendas ativadas. E vamos lá, continuar a história. Sempre que você está na tela de loading, vai sempre falar umas dicas bem bacanas para você usá-las no jogo. Eu segui algumas dicas aqui e me dei bem. Bem, Remember Me é um jogo muito bom. É, realmente gostei demais. É uma história magnífica. Eu gosto de histórias futurísticas. É, eu sou fã disso. Então, Remember Me me chamou muita atenção. Vamos aqui, ouve essa cancinha. Eu sou fã do São Michel Distrito. Obrigado por voar Air Sanova. Bom hunting. Eu posso fazer com a guia. Não pode fazer com a guia. Não pode fazer com a família de trabalho. É uma coisa de trabalho para cuidar de mim. A primeira personagem é Cari Sheridan. Eu preciso de alguns códigos de confinamento hidden em sua memória. Quem é ela? A maior famoso arquiteto em Neo-Paris. Estou em sua mente é cada detalhe de cada edição que ela desenvolve. Como eu encontro ela? O seu contato vai pelo nome de Bad Request. Ele está esperando no último quadro da rotunda de San Michel. Nada a ver aqui, pessoal. Tenha tudo tranquilo, meu irmão. Tenha tudo tranquilo. Muito bom isso. O jogo está incrível. Então, vamos lá. Olha só as partículas da água ali. Que bacana. 9 novos itens de era bem... 9 novos itens de era bem... Suavete... Fechamento temporário... O deketo governamental... Iro-p 모두 ruim para ler hoje. Menino péssimo... Fugiu da escola, sir! Vou entrar por aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Eu sinto que se ele não comece... Estou cedo, estou cedo. Querido Senhor, eu estou muito desculpada, senhora. Ei! Você está bem? Deve eu chamar para o auxílio de emergência? Não! Não, não! Ei, estou bem, estou bem. Se você quiser fazer um pedaço, minha identidade foi salvada por seu senzão terminal. Boa noite. Finalmente! Eu estava esperando 20 minutos! Com mim, é Christmas todos os dias. Você está em cima, eu te cumpro. Você olha comigo, engraçado. Eu te cumpro. E aí, cumpro. Ninguém aqui. É essa a sua adreço, senhora? Sim. Sim, eu acho que é. Obrigado. Em seu serviço. Se você é pronta para intermissão de emergência de emergência, você deve ativar sua comparação antes de sair. Espera, parece que temos outro outro. Minha, você está bem? Você parece que está perdido. É ela! A Escaped Memory Hunter. Ok. Patrol 17, log. Escaped Suspect ID. Recova em progressão. Seal o periódico. Sim, você é o periódico. Sim, você é o periódico. E aí, você é o periódico. Vamos lá. Vamos fazer umas combinações boas aqui. Isso, vai levar, vai levar, vai levar. Realize esse presente de força. Tá bom. Vamos lá. Deve fazer tudo. 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 Dica para o combo lideral. Execute seu próximo golpe quando terminar o anterior. Está bom. Vamos lá. Ah, não, não, não. O que é isso? O que é isso? Isso daqui é... Ping Kong. Vamos dar um jeito isso daqui. Só espero que não venha mais. Toma essa, seu filho da égua. Isso. Vai levar o moleque. Nossa, já acabei com isso. Vai, vai. Bate, 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 bate. Vamos lá. Acabar com isso. Acabar com isso. Vai lá. E é isso. Conseguimos. Novo item disponível. Ok. Pressione... Select. Acho que eu vou pressionar Select. Nossa, olha só que lindo esse jogo. Vamos ver aqui. Select diário. É, tem umas coisinhas legais aqui. Bem, pessoal. Então é isso. Espero que tenha gostado da série. Eu estou falando que esse jumento fugiu da escola. Só não é um filho de uma égua. Porque... Sei lá. Qualquer coisa aí que vocês imaginarem. Então tá. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de comentar. Não esqueça de curtir. E até o próximo vídeo. Beleza. E valeu.